Em frente ao tabuleiro de xadrez, na quadra ou ao lado dos amigos, o estudante João Paulo, aluno do SESI Jacaré Paguá, mostra que incorporou os valores olímpicos. Tem que ter coragem para enfrentar um esporte, né? Porque você não pode entrar com cabeça baixa, tem que entrar com cabeça erguida. Seus professores participaram do programa Transforma, criado pelo Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, para levar esportes olímpicos e paraolímpicos para as escolas. Além do aprendizado técnico, os professores receberam informações sobre como trabalhar os valores olímpicos. Um exemplo é o professor de química, que queira trabalhar química, ele pode fazer, por exemplo, uma aula sobre doping, onde ele trabalha química e também trabalha a questão do valor do jogo limpo. João Paulo aprendeu e já está colocando em prática. Você tem que ser amigo, nunca pode zoar o seu inimigo, você tem que ser amigo do seu inimigo. Inspirados pela adesão dos alunos, os professores criaram os Jogos Interclasses. Uma mini Olimpíada que teve até cerimônia de abertura e desfile da tocha olímpica. Uma réplica oficial presenteada pelo Comitê Organizador Rio 2016. A competição dentro da escola ou fora da escola, como nós às vezes levamos nossos alunos, acaba preparando não só para formar o atleta, mas prepara para a vida também.